Minha pele é negra, como é negra a própria noite Com as marcas do azoite, por onde o sangue torrava Meu braço é forte, como era o forte o tronco Hoje eu sou livre, mas não posso esquecer Que isso é o livre, hoje eu sei, muita gente já morreu Não é revolta, nem lembrar o que passou Tudo nessa vida passa, o tempo já apagou Mas é que nas noites de tristeza, quando meu perigo não chora Parece que mesmo agora eu consigo escutar Um som e um lamento, um barulho de corrente Está a vontade de chorar Chora meu cativeiro Meu cativeiro Quando o peitor me batia Eu rezava pra Nossa Senhora, ai meu Deus Como a cibata doía No tempo do cativeiro No tempo do cativeiro Quando o peitor me batia Eu rezava pra Nossa Senhora, ai meu Deus Como a cibata doía 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 Feliz 2017 pra todos nós Até